Médico Juni Soares Ramos morreu em um acidente na MT-251, em Cuiabá, Foto, TV Centro América. O médico neurocirurgião morreu na madrugada deste sábado, 23, ao sofrer um acidente na rodovia Emanuel Pinheiro, MT-251, em Cuiabá. Segundo informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, Doutran, Juni Soares Ramos, de 49 anos, pilotava uma motocicleta e atropelou uma vaca. A Doutran informou que o médico pilotava uma motocicleta modelo BMW 1200, Foto, Doutran. O acidente ocorreu por volta da meia-noite, no quilómetro 8 da MT-251, estrada que liga Cuiabá ao município de Chapada dos Guimarães, a 65 quilómetros da capital. De acordo com o Batalhão de Trânsito, o médico pilotava uma motocicleta de grande potência. Não foi informado se ele seguia para a Chapada dos Guimarães ou se voltava para Cuiabá. O médico neurocirurgião que pilotava a motocicleta atropelou em vaca e morreu em Cuiabá, Foto, Doutran. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi chamada, mas os médicos constataram a morte da vítima. A vaca também morreu no local. A Doutran informou que o médico pilotava uma motocicleta modelo BMW 1200. Ainda não há informações sobre o velório do médico. Em nota, o Hospital Beneficente Santa Helena, HBSCH, lamentou a morte do médico neurocirurgial. Soares era um médico conhecido e renomado da capital, foi o responsável por realizar a primeira cirurgia de Parkinson no estado. Sua morte é uma perda inestimável para os profissionais da área e para o Santa Helena, onde ele estava realizando um maravilhoso trabalho em prol da saúde de Mato Grosso, disse o presidente do hospital, Marcelo Sandrin.